Os agricultores vieram de Mato Grosso, Pará e São Paulo e também participaram de um ato no sábado na Esplanada dos Ministérios, em Lembrança, ao Dia Internacional da Família, 15 de maio. Na manifestação, que também contou com a presença de religiosos e ministros do governo, a reivindicação era a aprovação do voto impresso nas eleições de 2022. Além disso, Bolsonaro voltou a defender o afrouxamento de medidas de restrição social impostas por governadores e prefeitos para enfrentar a pandemia.